Olá amigas e amigos criadores de todo o Brasil, aproveitando aqui essa janela de tempo que eu tenho do trajeto de casa para o trabalho, eu vou estar gravando o vídeo respondendo algumas perguntas deixadas aí nos comentários dos vídeos no youtube, hoje é o único tempo que eu tenho hoje eu vou responder uma pergunta de um amigo que fez a seguinte pergunta, Bulu estou tendo problema na minha criação, os filhotes estão morrendo ainda no ovo, ou seja, o ovo estava fertilizado, mas os filhotes não estão desenvolvendo, eles estão com má formação, estão morrendo no ovo, não chega a formar todo e passa o dia da chocagem do nascimento, passa o dia da eclosão de nascer e quando eu verificar eles estão mortos nos ovos, o que pode ser, tem alguns fatores né, vou citar aqui talvez três ou alguns mais corriqueiros, primeiramente o pássaro de torneio e o pássaro de torneio e reprodução, os pássaros que são criados para torneio e reprodução eles têm uma uma alimentação e uma atenção né, mais forte, mais acentuada né, mais voltada para esse fim no que se diz alimentação no trato geral desse pássaro, porque o pássaro que é um pássaro de torneio, um pássaro de torneio ele é um atleta né, ele é exposto a além de um grande nível de estresse, exige muito esforço físico né, de ficar três horas e quinze minutos, três horas e vinte, cantando diante de cem e duzentos pássaros, se movimentando o tempo todo né, e tendo forçadamente que manter uma média alta para demarcar o território né, através do canto, então é um pássaro que precisa de uma alimentação enriquecida, uma alimentação melhorada, não é é a mesma coisa de uma pessoa que cria pássaros apenas como ornamentais para ficar em casa cantando ou para campear e vez em quando né, a alimentação desse pássaro tem que ser enriquecida e se tratando de pássaros de reprodução, pássaros para reprodução né, alimentação de criatório de reprodução é ainda mais forte ainda, é uma alimentação mais enriquecida ainda e totalmente voltada para aqueles, aquela substância que os pássaros mais necessitam para esse fim né, cálcio, vitamina D, vitamina E e muita proteína, muita proteína, muita proteína né, um mix de sementes bem balanceada e bem esterilizada né, com, conjuntamente com a oferta sempre de ração estrusada né, muita gente, pessoas perguntam o que é a ação estrusada Blue, são as rações artificiais né, aqueles grãos coloridos ou grãos de um só, de uma só cor, sem essa gente, sem essa, sem essa loucura de dar só estrusada e dar só é semente, antes você fornecer só semente, pois Deus não fabricou a ação estrusada né, então um bom mix de semente ótimo, mas se você for criar pássaro para torneio e para reprodução, principalmente para reprodução, é obrigatoriamente você fornecer a ração estrusada junto com mix de semente, mix de semente como alimentação padrão, principal e ração estrusada como complemento, complemento, por que complemento Blue? Porque mesmo tendo um mix de semente, uma variação de sementes, como podemos ver várias cores e formatos de semente né, então isso indica que o pássaro ir lá encontrar ali, é uma variação de substâncias, mas ainda assim vai ficar faltando outros suplementos, outros vitaminas, outras minerais, outras substâncias né, como a vitamina D, que muitas pessoas não sabem, mas e fica ofertando, oferecendo, dando cálcio aos pássaros, tanto como fonte de cálcio natural, farinha de casca de ovo, farinha de ostra, osso de silva, casca de ovo e até o cálcio oral de líquido no bebedouro, mas não sabe que o pássaro precisa da vitamina D para sintetizar esse cálcio, sintetizar o que é isso? Sintetizar Blue, para que o organismo do pássaro absorva esses cálcio e que esse cálcio que você tá fornecendo, seja ele líquido ou de fonte naturais, o organismo pega e converta ele em construções de cartilagens e de ossos e de casca de ovo, no caso das fêmeas. Se ele não tiver vitamina D, se ele não tiver recebendo a vitamina D por algum, de esse cálcio que ele tá comendo na casca do ovo, na farinha de ostra ou no bebedouro que você tá gotejando, vai passar direto no corpo dele e vai sair nas fezes e urinas dele, não vai fazer efeito nenhum. A vitamina D que pega e distribui e constrói castilagem e ovos e ossos e casca de ovo no caso das fêmeas. Vocês sabiam disso? A câmera tá virando aqui, gente. Então, por que as filhotes tá ficando, é... mortos nos ovos, não tão nascendo, tão ficando mortos, mal formados? Falta de proteína, falta de boa alimentação, ponto. O primeiro ponto pode ser esse. O outro ponto pode ser que você tá dando uma boa alimentação, mas você tá fornecendo cálcio e não tem a vitamina D. Se não tiver vitamina D, a fêmea não terá como transmitir pro... pra esses ovos, pra aquela arengema, né? A quantidade de cálcio suficiente pra construir o esqueleto desse espaço. Então, ele fica arraquítico e não se desenvolve, né? Pode ser falta de vitamina D, pode ser falta de uma alimentação fraca, né? Que você tá fornecendo. Pode ser também que você tá reproduzindo muito essas fêmeas, você não tá dando descanso pra essas fêmeas de um intervalo de uma reprodução ou outra. O Ibama, ele oferece uma quantidade máxima de anilhas no ano, durante os 12 meses, para que uma fêmea possa reproduzir até quatro vezes, de três, até, máximo, quatro vezes. Então, tem que haver um descanso no intervalo de uma reprodução para outra. Qual é esse espaço, Bulu? Qual é esse intervalo de, no mínimo, no mínimo, um mês e meio? Um mínimo, um mês e meio. No mínimo, um do mínimo, um do mínimo, um mês. Separou os filhotes da mãe, tirou os filhotes da mãe, os filhotes já tá comendo sozinho com 35 dias de vida, ou com 40 dias de vida. Gente, o mais indicado para separar os filhotes da mãe é com 40 a 45 dias de vida. Com 35, eles começam a comer sozinho. Então, com 40 a 45 dias de vida, é o tempo seguro de retirar os filhotes da mãe. Então, você separou esses filhotes da mãe com 40 a 45 dias de vida, vai contar, no mínimo, 30 dias de reforço alimentar, tirar o ninho, recalcificar essa fêmea, né? Afastar os machos, para essa fêmea ter 30 ou 35 dias, ou dois meses, se alimentando sozinho para ela, com alimentação rica, com fornecimento de cálcio, né? E sem ninho, sem nada para essa fêmea vir descansar e sem macho cantando por pé. Só aí, então, que você irá reproduzir essa fêmea novamente. E respeitando a quantidade de vezes. No máximo, 4 vezes por ano, se reproduz uma fêmea. No máximo, 4 vezes por ano, ok? Então, esse pode ser o motivo de o filhote estar ficando gerado, mas não tá nascendo. Tá nascendo morto, né? Ele passa do dia de nascer, 13 dias, 14 dias, 15 dias, você diz, pô, não nasceu. Mas o ovo tá cheio, você faz um voscopia, bota a lanterna, vê, pega o ovo, bota na claridade, vê que o ovo tá escuro. Mas os filhotes não nasceram. Grande chance esse filhote tá morto dentro do ovo. Até totalmente formado, externamente, gente. Muita gente vai dizer, ah, Bulu, mas ele tá todo formado, todo formadinho. As duas pernas, duas asas, a bico, todo formadinho, mas tá morto. Ele pode estar todo formado, gente, externamente pro fora. Mas por dentro tá faltando algum órgão a atingir o tamanho certo, a se desenvolver totalmente, que não foi desenvolvido. Por falta desses motivos aí, que eu acabei de citar, certo? Então, espero ter ajudado, espero que tenham gostado do vídeo, né? Não respondo comentários por não ter o tempo algum, gente. Divido meu tempo entre o trabalho, loja virtual, loja física, criatório. Então, não tem como, certo? Respondo comentários através de postagem de vídeo. Vejo uma pergunta interessante, uma pergunta que já não tenha sido respondida com postagem de vídeo anteriormente. E faço essa resposta dessa forma, postando vídeo, que não servirá só pra você que tá fazendo a pergunta. Servirá pra mais de 110 mil inscritos que tem no canal. E todas as outras pessoas que tem a necessidade e, necessariamente, não são inscritos no canal. Valeu, um abraço a todos aí e fique com Deus. Gostou do vídeo? Então, dá um gostei. Compartilhe os vídeos em suas redes sociais no seu WhatsApp. Inscreva-se em nosso canal. Ative o sininho para ser notificado com postagem de novos vídeos. Acesse as descrições dos vídeos para saber como adquirir pássaro em nosso criatório. Visite a página inicial do canal para conhecer mais de 300 vídeos relacionados sobre dicas e manejos. Nos siga nas redes sociais como Instagram, Facebook e Twitter. E visite o site do criatório Buluba Capim. Aqui se reproduz de verdade. Aqui se reproduz de verdade.